Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Giz Acosta da Dica, estou eu e a Gigi aqui A Gigi está com a mesma roupinha, gente, porque a Gigi adorou esse vestidinho, então ela disse que quer ficar mais um pouquinho com a roupa, tá? Então, né Gigi, estamos aqui nesse canal, gente, mais um vídeo para vocês, para você estar visualizando Espero que você goste, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que eu vendo roupas de bazar, tá? Então, eu envio para todo o Brasil, se você quiser comprar, é no arroba Giz Acosta da Dica Ou deixe o teu contato aqui nos comentários, tá bom? Que eu te chamo no WhatsApp Eu vou mostrar para a gente algumas coisas que eu comprei, tá? Eu até comprei esse negócio aqui no bazar, gente, só que ele está quebrado Comprei porque eu ia trazer minhas roupas mesmo e era R$0,50, então eu resolvi trazer Então, para guardar alguma coisa serve, né? Eu vou mostrar, vou começar, gente, vou mostrar aleatório que está dentro da caixa, tá? Então, já mete a dedo no like Olha, vou mostrar esse bode, gente, esse maiô Na verdade, eu peguei ele para mim, tá? Só que ele não serviu, então eu vou vender, tá? Ó, ele é um bode mais... Ui, caiu minha lapela aqui, gente Bora, deixa Ele é mais fechadinho, tá? Ó, mais fechadinho, comportado, nesse rosa pink Ele veste melhor um M, tá, gente? Um M Ele não veste G porque eu visto G e ele não coube, ó Ele é preto por dentro E ele é da Oxer Alguma coisa assim, gente Ele é bom, tá? A malha dele é boa Tem um pouquinho de suplex, tá? Mas não é muito Por isso que ele serve melhor um M Ó, que bonito Isso aqui, gente, não é só para te usar na praia, não, tá? Isso aqui é para te fazer um wikizinho no verão Com shortinho, com uma sainha Dá super de boa, tá? Isso aqui não serve só para a praia, não, tá? Eu vou vender um negócio, gente, que eu comprei Que eu nem sei porque eu comprei, gente Porque, na verdade, eu comprei para mim no bazar Mas eu nunca usei e eu não vou usar, gente Porque não é, não faz o meu tipo, entendeu? Que é esse moletom aqui, ó Tá? Ele não faz o meu tipo Eu comprei porque eu achei diferente, bonito Ele é dois lados, tá? Sei lá, gente Eu acho que eu não vou usar Não adianta, sabe? É um moletomzão, tamanho G, ó Até tem uma amiga aí que pediu um moletomzão Mas acho que ela não vai querer assim, né, gente? Do Mickey E ele é reversível, tá? Ele é dois lados, tá? O outro lado dele é assim, ó Só que aqui, gente, ele tá um pouco desbotado o preto Mas ele é todo assim, tá? Então eu não sei se ele é assim de verdade Ou se foi com o tempo, tá? Mas como é bazar, né, gente? Roupas de bazar vêm com histórias Já foram usadas Olha que lindo Ó Tá? Eu acho ele super bonito, gente Só que eu não sei Eu não vou usar Não vou, não vou, não vou usar, tá? Ó Então se você gostou, ó Pode ver que o tom de preto dele é bem assim, fraquinho, tá, gente? Deixa eu ver Tá bem apagada a etiqueta Eu acho até que ele é CGC, tá? Tá bem apagada a etiquetinha dele É um moletom aí que já foi usado, né? Então Ó Tá? To make E tamanho Z Eu vou desapegar de outra jaqueta, tá, gente? Eu amei essa jaqueta, gente É minha, tá? Eu já usei ela Já fiz look com ela, tá? Mas eu vou vender ela Porque eu não vou mais usar, gente Olha essa jaquetinha Ela é da Guess, tá? Uma jaquetinha da Guess Bem bonitinha, gente Ela tem um tecido meio com brilho, ó Vocês podem ver, né? Ela é uma manguinha, gente Que ela não é longa Ela vem até metade do braço E ela é mais folgadinha, tá? Então não te assusta, assim, se ficar curta Ela é o modelo dela, tá? Olha que linda, gente Eu amava essa jaquetinha, gente Eu amo ela ainda Eu acho que ela dá um tchan pro look, sabe? Mas eu não vou mais usar, gente Então eu vou desapegar, tá? Ela serve melhor, gente Um M, tá? Ela é M Ela serve melhor um M Então não dá, tá? Ó Que bonitinha, gente Fazer um look Até pra gente ficou grande, tá? Ó Muito bonita da Guess Ela era minha, pessoal, tá, gente? Eu desapeguei Eu vou mostrar um shortinho também, gente Que ele é um tamanho Shortinho claro Gente, lembrando que esses shortinhos, claro Tu pode pintar, tá? E mudar a cor dele Tu não precisa ficar com ele claro, tá? Aqui não diz o tamanho Mas acho que ele é um 42, ó, gente Ele é um shortinho assim Dobradinho, né? Só que aqui não tá dobrado Mas dá pra dobrar, ó E ele é assim atrás, tá? Se tu não quiser usar claro assim, gente Só tingir ele, tá? Não, aqui não diz que marca que ele é Eu acho que é C&A ou Renner, tá? Ó Shortinho 42, tá? Ah, a próxima coisa que eu vou desapegar, gente Estamos falando de bazar, né? E bazar você sabe que tem de tudo Tem até talher Tem de tudo, gente Ó Eu vou desapegar dessa cinta, tá? Ela é uma cinta bem legal, ó Tá? Que te arruma postura Aí Eu vou desapegar Porque eu não vou mais usar, gente Ela é um tamanho S Não sei que tamanho é esse, ó Aí tu coloca assim, ó Deixa eu ir mais pra trás aqui Ela não serve em mim, tá? Não cai, esse Gigi, ó Só que ela é uma cinta Que te aperta Até a alma, tá? Então, se você quer emagrecer Se você quer ficar com cinturinha Se você tem paciência de usar isso aqui, gente É super bacana, tá? Olha Ai, deixa eu baixar aí pra vocês Um pouquinho Eu não uso, tá? Olha Olha as cinturinhas, gente Até poderia usar, né, gente? Ele muda Arruma a postura, né? Mas se alguém tiver interesse Eu vendo Tá bom, gente? Se eu vendo, tá? Eu não vou ficar pegada A essas coisas A gente fica tucanando no roupeiro Aí depois não tem... Não usa Não usa, gente Desapega Desapega Olha esse shortinho Que gracinha Muito bonitinho Ó Tem esses botõezinhos Ele é assim dobradinho, ó Ele é um tamanho 42 4, 2 4, 2 4, 2, ó Mas eu diria, gente Que ele veste melhor Um 40, tá? Ele não é tão grande assim Pra 42 Não sei qual é a marca dele, tá, gente? A marca dele é Vuelo Vuelo Ele é algodão, tá? Tem 98% de algodão E 1% de elastano 1% Vai ser aquela música de safadão, né, gente? Olha que lindo Um shortinho, tá bom, gente? O próximo, gente É um lenço, tá? Porque agora eu tô garimpando de tudo Tá bom, gente? Olha que lindo esse lencinho, gente Ele é assim, ó Com essas figuras, ó Olha que bonitinho Então ele é um lencinho Pra te fazer Um lookzinho Bem bacana, olha Tá? Então tu pode fazer vários lookzinhos com ele Né, Gici? Vamos botar nesse gizinho, gente Olha Tá? Então ele é um lencinho Fininho Bem fresquinho Com esses O que é isso? Urso polar, gente? Acho que é urso polar, né? Bem vintage, tá? Pra te fazer um lookzinho, tá? Ó Querendo dar planos O próximo é o lenço Que tem Eu tenho duas amigas Que eu tô garimpando, gente, tá? Que querem um lenço, tá? Eu tenho a Edilene A Edilene Deixa eu juntar aqui o negócio, gente Então O próximo é esse lenço Eu tenho duas amigas aí Que me pediram um lenço Tem a Maria Edilene Tá? Ela comprou o verde De um outro vídeo E tem uma outra amiga aí Que eu não lembro o nome dela agora, gente Que ela é cliente nova Chegou agora, ó Então eu tenho esse preto aqui Ele é algodão, tá? Porque ele é a mesma malha do verde Acredito que ele seja o algodão, tá, gente? Ele é bem maciozinho, tá? Então é um lenço preto O próximo, gente É um shortinho Tamanho 42 4, 2 Cortelê Tá? Cortelê Marca distribuído pela Renner Marca boa de roupa, tá, gente? Um shortinho desse aqui, ó A gente não paga menos de 70 reais Na Renner 59,90 69,90 Ó, ele tá super inteirinho, gente Super inteirinho, ó Da Cortelê Esse shortinho Super novinho Pra te fazer um look bem bacana aí Pra te usar, né? Que eu sei que tu é chique, ó Super novinho Não tem bolinha, ó Pode botar um cintinho Tá? Da Cortelê A próxima peça É esta blusa Muito bonita Que eu garimpei Pra você Você que tá visualizando aí Pra você mesmo Viu? Como eu gosto de você Garimpo pecinhas boas Olha essa camisa, gente Da Cortelê também, gente Da Cortelê Tamanho 42 44 Olha aqui, gente Faz um look Com esse shortinho, olha Uhul Toda de Cortelê Vai, Renner Olha que linda Eu adorei essa cor, gente Aí ela amarra assim no pescoço Dá esse charme Essa coisa mais arrumada, né? Ela tá um pouquinho amareladinha aqui, gente Ó Mas eu acredito que vai sair, tá? Eu vou lavar ela Agora que eu vi Eu vou lavar ela, tá? Ó Vou lavar pra ver se sai Olha que bonitinha, gente Muito bonita essa blusa, né? Olha Linda Achei rola linda Próxima peça A próxima peça, gente É esta calça Aqui Olha essa calça, gente Que bafo Gente, me diz Se vocês usariam Olha que linda Esta calça, gente Ela é dessa marca, tá? Ela é um tamanho 44 Ela tem um pouquinho De elastano, gente Mas ela veste Até o 44, tá? Ela não veste mais Mas olha essa calça, gente Que diferente Eu achei ela bem bonita Tá? Diferentona Então se você gosta Desse tipo de roupa Diferentão Né? Fazer um look bem bacana Aí Com uma camisa Olha Tá? 44 44, tá bom? Não sei Deixa eu ver Aqui que tem mais Uma blusinha aqui, gente Ah, essa aqui não Essa aqui eu peguei Para mim, ó Peguei para mim, tá? Estou precisando de blusinhas Deixa eu mostrar Mais coisa Aqui para vocês Ah, me pedem Para ver calça, gente Deixa eu mostrar Que eu tenho Essa calça aqui, ó Que é uma 44 Só que ela é bem grande, gente Ó Da marca Marisa Só que ela é flyer, tá? Ela é uma calça Com a boca bem larga, ó Tá? Uma 44 Mas ela está super inteira, gente Tem o cos bem alto também, ó Cos bem alto Então se você gosta Desse tipo de calça, né? Dá um plinth aí Vou mostrar também, gente Essa regatinha Olha que linda Nesse Jeans, né? Molinho Olha que bonitinha Ela é um cropped, na verdade Tá, gente? Ó Ela é um croppedzinho Que ela é alongada na frente Alongada atrás, ó Bem bonitinha Tá, ó Fazer um look Com calça jeans Com short jeans Fica super E ela está novinha, gente Ela veste melhor Um Um M, tá? Qual é a próxima? Ai, vou mostrar Essa aqui da Zara, gente Olha a da Zara Eu nunca tinha pego Uma blusa assim da Zara, gente Olha Tu danada pela blusa Aí tu olha na marca Pá Zara Olha E ela é assim, ó Ela é bem fininha, gente Ó Não sei que tecido é esse, ó Parece um algodão, gente Nossa, ela deve ser super gostosa Ela puxou um fiozinho aqui, ó Mas é só cortar, ó Mas ela é uma malha bem gostosa, gente Parece que está vestida com nada Ó Tá? Olha que bonita Fazer um look com um shortinho preto Olha E ela é da Zara Olha que bonita Ela veste melhor Um P, tá? Um P Uma blusinha da Zara E bem simplesinho Ai, gente Outra coisa que eu tenho também É essa aqui, ó Ai, cabidezinho Olha essa aqui Parece uma batinha, gente Eu peguei uma sainha Do mesmo tecido, tá? Uma sainha branca Eu acho que seria bacana A pessoa pegar as duas peças E fazer um conjunto, né? Ó Olha que bonita Tá? Eu tenho uma saia Que é do mesmo conjunto Eu mostrei em outro vídeo, ó Até teve uma cliente Que pegou ela, ó É uma batinha branquinha Olha que bonitinha Isso aqui está muito contraste Porque eu estou de branca A blusa é branca A coisa é branca lá atrás Olha que linda Tá? Muito bonita, né? Deixa eu mostrar aqui Que tem uma outra blusinha, gente Que ela é uma blusinha de linho De linho Deixa eu ver se é linho aqui, gente É uma CGC Uma CGC Também 42 Mas ela serve um PM, ó Olha que bonitinha Ela é nessa cor mais creme, ó Com esses detalhes, ó No tecido Olha que linda Tá? Bem fresquinha, gente Bem fresquinha pro verão agora Ó Tá? Se você gostou, então Dê um plint Me chama no Instagram ArrobaGisaCostaDaDica Eu vou ficando por aqui, gente Com mais esses garimpos Espero que vocês tenham gostado Se quiser garimpar comigo, gente No ArrobaGisaCostaDaDica Se algum brechote Vem interessar Tem lote, gente Eu tenho bastante roupa masculina aqui Eu vendo tudo baratinho Pra vender logo, tá? Tem camisas Tem polo Tem até um blazer Eu faço um pacote, gente E leva tudo, tá? Tem algumas calças De tamanhos grandes também Tem short Tá? Então, querendo garimpar Essas peças masculinas E eu vendo todas elas pra você Num precinho bem especial, tá bom? Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau